O governo do Tocantins sancionou a lei que estabelece a contratação de um empréstimo de R$ 250 milhões para a duplicação da ponte governador José Wilson Siqueire Campos e da TO080. O pedido foi feito pelo governador Vanderlei Barbosa à Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto no final de junho. O empréstimo deve ser feito junto ao Banco de Brasília, que já havia feito parceria com o governo para a construção da nova ponte de Porto Nacional, que foi inaugurada no dia 14 de junho. Na prática, os recursos devem ser empregados nas seguintes obras, a duplicação da ponte governador José Wilson Siqueire Campos, que liga Palmas a Luzimangues, e a duplicação da TO080, no trecho que liga Luzimangues a Paraíso do Tocantins. Conforme o texto publicado no Diário Oficial do Estado, os recursos devem priorizar a melhoria e a expansão das vias de acesso à capital do Estado, garantindo a eficiência do transporte e o desenvolvimento sustentável da região. Ainda não há detalhes sobre como o projeto será executado e a previsão do início das obras.